Poucas coisas na vida de um gamer causam tanta felicidade quanto as palavras jogo e grátis, principalmente se essas palavras estiverem na mesma frase e se elas estiverem se referindo a algum jogo de console, porque console a gente sabe que tudo é caríssimo. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint, o porquê desses games estarem gratuitos, entre aspas, por quanto tempo esses jogos vão permanecer assim, se é um bug, enfim, eu vou falar tudo sobre isso aqui, mas antes não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nada sobre os jogos de tiro tático e especificamente sobre a franquia Ghost Recon também, ok? Dá também uma passada lá no site da ProPlay para poder conferir os energéticos criados aí especialmente para nós gamers, ok? Usa o meu cupom WR20 também para poder ganhar aí 20% de desconto, o link está aqui na descrição, vamos que vamos. O que o capitão disse? O que é que você acha? Então senhores, acho que uma das perguntas, os comentários e tudo que mais são feitos aqui no canal hoje, já tem um tempo na verdade, é sobre essa questão de Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint aparecerem nas lojas do Xbox e da PSN, eles aparecem como se estivessem gratuitos, a versão standard, né? Vou colocar aqui para vocês, para vocês darem uma olhada, certamente vocês já devem ter visto bastante isso, se vocês estão nesse vídeo aqui, muito provavelmente vocês já devem ter visto essa página dos jogos aqui, provavelmente você já deve ter sido uma dessas pessoas que comentou aqui a respeito disso e como eu disse, realmente eu recebo muitos comentários falando sobre isso, muita gente indignada inclusive porque fala que pegou o jogo, pô, baixei o jogo achando que era gratuito e depois tive que pagar ou depois o jogo foi bloqueado e tal, que negócio é esse? É bug? Tem gente perguntando se é bug, porque não está mais conseguindo acessar o jogo, enfim, esse tipo de coisa. A questão é a seguinte, esses jogos aqui, na realidade, eles não estão grátis, eles nunca estiveram, a menos que seja por aquela questão de aparecer um final de semana gratuito, esse tipo de coisa, mas eles não estão gratuitos assim de forma permanente, é uma versão demo, ok? Como a gente vê em vários outros games aí. A questão aqui é que não é especificado aqui em local nenhum que é uma versão demo, pelo menos não aparentemente. Deve ter aqui algum local que a gente abre uma opção, sei lá, e vai aparecer lá dizendo que é uma versão de avaliação, mas a gente sabe que ninguém lê as entrelinhas, né? Isso já deveria aparecer logo aqui no título, aparecia aqui Ghost Recon Wildlands, versão demo, a versão demo de Ghost Recon Breakpoint, o certo seria esse. Eu resolvi dar uma olhada também aqui nas versões de PC, eu olhei aqui na Ubisoft Connect e eu não encontrei nenhuma versão desse tipo aqui, e eu olhei também na Epic Games aqui, e aqui na Epic Games aparece logo de cara, versão demo, tá aqui ó. Não tem como você se enganar, você sabe exatamente o que é que você está baixando. Mas, já nos consoles não é isso que acontece. Aparece lá Ghost Recon Wildlands ou Breakpoint, aparece versão standard normal, como se fosse o jogo normal e como se ele estivesse gratuito por tempo indeterminado. E aí o cara vai lá, clica pra baixar e, enfim, sai alegre, feliz, contente, lógico, porque pegou um super triple A, um jogaço 0800, né? E depois o cara descobre que não, que era uma versão de avaliação. E aí me faz pensar, não sei, eu fico pensando diversas coisas aqui, mas a impressão que dá é que é proposital, é como se a Ubisoft colocasse isso nos consoles, meio que de uma forma proposital mesmo, pra o cara ir lá, baixar, jogar os jogos, que são realmente muito bons, e achar que ele realmente tem o jogo. E aí, de repente, quando o jogo for bloqueado, o cara ficar com aquela neura na cabeça, pô, tem que comprar e tal, porque ele já tava querendo, né? Achando que ia jogar até o final e tudo. É tenso, eu não sei, eu não tô batendo o martelo dizendo aqui que é de fato uma estratégia por parte da Ubisoft, mas a impressão que dá é essa, porque seria muito simples de colocar de uma forma clara que isso aqui é uma demo. Mas não, eles preferem manter assim. E é importante lembrar que isso aqui já tá acontecendo, já tem bastante tempo. Eu já vejo o pessoal comentando sobre isso, e eu também já tinha visto essas versões aqui, descritas como gratuitas, já tem bastante tempo isso. Inclusive, eu vi vários canais fazendo vídeo falando a respeito disso, ó, pegue agora, porque tá grátis e não sei o quê, mesmo sabendo que não estava grátis. Tem uma outra questão também, que é em relação ao Ghost Recon Breakpoint. No Ghost Recon Wildlands, essa é a única forma de jogar, com essa demo, né? De forma gratuita. Mas, no Ghost Recon Breakpoint, você tem acesso ao Friend Pass, ou seja, se alguém, algum contato seu, algum amigo seu tiver o Ghost Recon Breakpoint, você pode baixar essa versão, e esse amigo seu pode convidar você pra jogar, você vai poder jogar a campanha inteira com o seu amigo, através do Friend Pass. Então, fica aí essa facilidade que tem o Ghost Recon Breakpoint. Se a gente for levar, assim, ao pé da letra, acaba sendo um free-to-play mesmo, né? Então, é isso. Por esse vídeo, é isso aqui. Era isso que eu queria comentar com vocês, né? Porque, realmente, como eu disse, eu recebi e recebo, e com certeza vou continuar recebendo vários comentários sobre isso. Sinceramente, eu acho uma pena, porque passa a impressão de que estão tentando enganar o pessoal de alguma forma. Não sei por que isso. Como eu já disse, pra mim, não tem lá muita explicação. Era muito simples eles colocarem ali no título, versão demo, versão de avaliação de Ghost Recon Breakpoint, versão de avaliação de Ghost Recon Wildlands. Mas, não. Aparece só o gratuito ali e o pessoal corre pra baixar e depois fica aí frustrada, falando mal do jogo, falando mal da Ubisoft. Uma coisa que poderia ser resolvida muito mais facilmente. Beleza? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham dessa situação. Se vocês já caíram nessa pegadinha aí, entre aspas, né? Enfim, deixem aí nos comentários, beleza? Esquece de me seguir aqui nas redes sociais, beleza? Pra conferir mais conteúdo sobre Ghost Recon, Breakpoint ou Wildlands, enfim, sobre a franquia inteira. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.